Pode falar, seu nome? Jair. Então, eu sou de Curitiba. Cheguei aqui no Rio sozinho. Aqui eu construí minha vida. Aqui eu casei, aqui eu tenho meus filhos, já adultos, formados, meus dois filhos formados. Enquanto outras pessoas vivem reclamando a vida, esperando a vida, eu não, eu luto pela vida, pra chegar onde eu quero. Porque eu sei que deve ser assim. É a vida. É isso. Sim, e o que que o senhor achou desse livro? Maravilhoso, maravilhoso. Esse livro prova a existência do ser humano na Terra. Porque ele veio, porque ele está, e o que que ele tem que fazer? É isso. É isso. Simplesmente é assim. O que você veio, o que você fez, e o que vai acontecer depois. É a consequência. É isso. Sim, sim. Só um minutinho. Então, é isso. Então, o senhor diz que esse livro que o senhor ganhou aí, você até já conhecia, né? Já conhecia. Chegou em boa hora. Eu preciso ler ele novamente. Chegou no momento certo. É o momento que eu estou precisando me reencontrar novamente comigo mesmo. E esse livro, com certeza, vai colocar onde eu quero chegar. É isso. O senhor acha que as pessoas precisam conhecer esse livro? As pessoas precisam conhecer mais desse livro. Acho que ele precisa mais de fusão. Ele precisa ser mais conhecido. As pessoas precisam conhecer mais desse livro. Poucas pessoas, menos pessoas que gostam de leitura, poucas pessoas conhecem esse livro. Tem pessoas que não lêem nada. Mas, se elas leem esse livro, elas vão se encontrar mais. Com certeza. Eu estou falando de cima dos meus 73 anos. Não é a pessoa inexperiente que está falando. Nem por leitura, falta de experiência e leitura, e nem por falta de conhecimento. Eu tenho os dois. Porém, existem momentos que a pessoa precisa ler o livro de Moisés. E esse é o momento? Esse é o momento. Para mim, é o momento certo. O momento que eu estou precisando me encontrar com a minha própria existência. Esse livro traz isso. Eu tenho certeza. A pessoa chegou na hora certa, no momento certo. A pessoa certa, o livro certo, no momento certo. No momento certo. Seu nome? Antônio Jair. Antônio Jair. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Só agradecer. O senhor ter me dado a oportunidade de eu ler esse livro. Eu estava aqui sentado, pensando nas coisas, nos problemas que eu tenho, que eu tenho que fazer. E o senhor me entrega esse livro, no momento certo. Perfeitamente. Perfeitamente. Obrigado, Mil. Eu que agradeço. Eu falo. keritei também. Eu nãoimes. Eu abaixo?